Em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, o transporte público para cadeirantes tem 100% da frota adaptada. Mas nem sempre os números traduzem qualidade no serviço. Uma jornalista gravou com um celular um flagrante num dos terminais de ônibus da cidade. O coletivo adaptado estava lá, mas não conseguiu atender o passageiro. A reportagem é de Jânio Valim. Quando anunciou o último aumento na tarifa, que hoje é de R$ 2,90, a prefeitura fez questão de frisar que o valor é menor que na capital, onde a passagem custa R$ 3. Deixou claro também que 100% da frota está adaptada para atender cadeirantes. O vídeo, gravado com um celular pela jornalista Tina Andrade, no terminal central, mostra que os funcionários das concessionárias não sabiam como lidar com os equipamentos. Ele encostou o elevador no meio fio para poder recolher a báscula dos equipamentos. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai pressionando, vai raspando. A gente chegou, agora, a báscula já está comida ali no chão, está toda branquinha, tirou a tinta e eles não conseguem recolher. A gente está no terminal, e a fila está gigante. As pessoas estão esperando e estão começando a ficar preocupadas e daqui a pouco com raiva do cadeirante. E o rapaz está lá dentro, com a cadeira de rodas, se sentindo, coitado, constrangido, porque está todo mundo impedido de sair. Resultado, o ônibus foi retirado de circulação com o cadeirante dentro. Para a jornalista Tina Andrade, o problema revela que a simples existência do equipamento não é suficiente. Eles não receberam capacitação adequada, eles não conhecem os equipamentos, eles não sabem, eles não foram humanizados dentro da empresa para o trabalho com a diversidade. Então, eles não têm, eles ficam realmente desesperados, eles também ficam muito constrangidos. E muitas das vezes, uma denúncia como essa, por exemplo, pode causar, vamos dizer, a demissão do motorista. Você não pode causar demissão do motorista. O motorista, o trocador, o fiscal de plataforma, são as pessoas que, elas são tão vítimas quanto. Eu mesmo já passei um problema com esse. Eu estava dentro de um ônibus quando essa plataforma foi abaixada para que um cadeirante pudesse adentrar ao ônibus e ela travou depois. Todo mundo teve que descer e o ônibus ficou lá parado. Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, uma pesquisa recente mostrou que os usuários, inclusive cadeirantes e idosos, estão satisfeitos com os serviços. A concessionária que teve problemas no elevador para cadeirantes respondeu que identificou uma falha pontual, mas não informou sobre o sistema de manutenção do equipamento nem sobre a capacitação dos funcionários.